Música Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós estamos abrindo esse espaço no Ministério Abrindo a Bíblia dando um bem-vindo ao Natal nós estamos já chegando ao final deste ano poucos dias na realidade menos de duas semanas estaremos celebrando esse momento tão especial e aonde nós que cremos em Jesus e sabemos que Ele veio porque a palavra aponta que Ele veio celebramos que Ele veio há uma grande polêmica de que não se deve porque não se sabe não se importa a questão de saber a data exata mas é importante como a Bíblia diz na plenitude do tempo Ele veio Ele nasceu Ele veio de uma virgem Ele foi enviado por Deus é o que diz aqui Gálatas capítulo 4 nós vamos ler daqui a pouco mais sobre esta passagem então nós não estamos aqui para causar polêmica mas estamos aqui para sermos bíblicos e na palavra, a palavra diz todos os evangelhos falam do nascimento de Jesus então nós vamos falar sobre este evento e vamos dar aqui um espaço aqui no Ministério Abrindo a Bíblia não só de um programa nem dois daqui para o Natal estaremos conversando sobre a vinda daquele que veio com uma missão Jesus o nome dele já diz a missão para a qual ele veio o nome Jesus significa salvador então ele veio com uma missão de nos salvar o nome Jesus significa salvador a missão dele já está no nome dele ele veio nos salvar da nossa do nosso estado miserável da morte, da perdição eterna Jesus veio nos salvar ele nasceu para morrer basicamente isso ele nasceu para viver a sua vida durante 33 anos nessa terra até o momento que aprove Deus que ele fosse naquela cruz e quando ele nasceu ele nasceu de uma maneira muito humilde muito simples muito desprovido de toda aquela pompa porque quando você pensa um rei não é? o filho de Deus as pessoas talvez procurassem num palácio num lugar muito muito cheio de pompa cheio de sabe? de tantas coisas mas ele nasceu numa estrebaria nasceu no lugar onde os animais ficam em Belém de Judá então nós vamos hoje falar um pouco sobre o presente o presente o presente que não tem preço o presente que Deus nos deu que é Jesus e o presente porque ele nos deu vida nós podemos também presentear outros com aquilo que Deus tem nos dado hoje nós vamos falar sobre atitudes o presente que Deus quer que nós venhamos dar ele não tem preço por quê? porque ele é um presente que você não pode comprar numa loja pra dar você não precisa ir num shopping ou numa quem sabe numa concessionária não é? quem sabe você quer dar um carro pra alguém ou numa joalharia comprar uma joia ou numa loja de departamento pra comprar uma vestimenta esse presente é um presente que você ganha de Deus e você pode dar nas suas atitudes ser um doador de bênçãos de atitudes que venham promover cura promover bem-estar promover restauração no teu lar na tua família no teu casamento é sobre isso hoje que nós iremos falar falando aqui claro que Jesus veio o seu nome já diz o propósito ele veio pra nos salvar e Gálatas capítulo 4 versículo 4 diz assim vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei olha só que tremendo na plenitude do tempo no momento maduro pleno no momento certo no momento aprovado por Deus Jesus nasceu Jesus vem ele vem com o propósito ele nasce ele se encarna vem como um ser humano ele foi enviado por Deus um presente de Deus pra nós para resgatar os que andavam na sob a lei né debaixo da lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos para sermos filhos de Deus porque Jesus veio pra nos salvar agora nós precisamos também fazer a nossa parte receber Jesus reconhecer que ele é Deus aceitá-lo como Deus na nossa vida então ele veio aqui porque ele veio ele não somente é paz amor vida mas ele ele veio pra nos trazer isso também Jesus é o maior presente mas quando nós recebemos esse maior presente de Deus nós recebemos tudo que ele veio dar nós recebemos paz perdão liberdade libertação cura restauração transformação graça abundante todas essas coisas que ele veio dar que ele é são pra nós e quando nós recebemos Jesus nós recebemos todas elas recebemos amor perdão graça bondade paciência misericórdia todas essas coisas nós podemos dizer aqui que sem sombra de dúvida o maior presente que Deus deu a humanidade tem um nome Jesus Jesus foi o maior presente que Deus nos deu Jesus veio para nos salvar para nos dar uma oportunidade para nos dar abrir um caminho um acesso direto a Deus para nos levar aos céus para ter uma eternidade com Deus resgatar a nossa alma então podemos dizer que o maior presente que Deus deu a humanidade e quando a gente fala humanidade eu sei que é um pouco assim uma palavra um pouco vasta um pouco assim ampla vamos dizer um pouco mais específico o maior presente que Deus deu para você e para mim para nós é Jesus Jesus foi o maior presente que Deus deu a humanidade a maior dádiva 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 no Natal o maior presente que nós temos não é adquirido com dinheiro e aí que está o negócio porque quando as pessoas pensam em presente já olham para a carteira sabe que eu tenho dinheiro para comprar será que meu cartão não está já estourado será que eu vou sabe ver lá naquela poupança aquele aquele valor aquele dinheiro porque eu quero comprar um presente muito bonito maravilhoso porque essa pessoa é maravilhosa quando a gente pensa de presente a gente já pensa em gastos mas o maior presente que Deus nos deu não tem preço é de graça agora para Jesus custou um preço Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões ele foi ferido machucado ele foi totalmente vituperado pelos nossos pecados o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus isso quer dizer para nós hoje termos paz Jesus pagou o preço o castigo naquela cruz custou alto o preço para Jesus para você e hoje para mim para nós é de graça de graça recebei por isso que a gente pode dar também de graça mas para Jesus custou um preço e ele veio justamente para nos dar esse presente o presente da salvação sabe tem uma passagem também que está aqui em Tiago no capítulo 1 versículo 17 que fala de presente que fala de dádiva porque Deus o maior presente que Deus deu à humanidade foi Jesus não tem como discutir o maior presente que Deus nos deu foi Jesus ter vindo nos salvar mas Tiago 1 17 diz assim toda boa dádiva dádiva é um presente e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança isso quer dizer de Deus veio o nosso maior presente que é Jesus e se Deus nele não há mudança nem variação o presente que ele deu para nós também não tem Jesus nunca muda por isso está na Bíblia para confirmar essa passagem aqui em Hebreus capítulo 13 versículo 8 que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e sempre será ele não muda o amor dele é tão intenso hoje por você quanto o momento da morte dele na cruz por você que ele estava ali morrendo por você quando ele veio ao mundo por você ontem no ano passado mais de dois mil anos passados ele veio para você o amor dele naquele dia foi grande e continua ele é o mesmo o amor dele não oscila não varia o amor dele ele é constante é verdadeiro é fiel o amor dele é justo o amor dele é grande o amor dele é incomparável e esse amor é direcionado a você você é o alvo do amor de Deus Jesus veio para você e para mim para nós a Bíblia diz isso Jesus Cristo é o mesmo então esse dom perfeito que vem do pai das luzes em quem não há mudança não tem variação ah um dia estou bem outro dia estou mal porque é assim que a gente é nós variamos nós oscilamos nós temos mudança de atitude de temperamento um dia estou bem outro dia não estou bem outro dia estou alegre outro dia estou triste outro dia estou feliz outro dia estou de bom humor outro dia estou de mau humor mas em Deus não há esta oscilação ele é verdadeiro fiel e ele veio e nesta época do ano eu volto a dizer muitos estão preocupados com o que vão presentear e hoje Deus me leva a dizer uma palavra para você o presente que você pode dar olha só o que as pessoas fazem você sabe que você deve ser também todos nós a gente não pode falar de ninguém a gente já está pensando em que loja que a gente vai principalmente pensando que coisa que eu posso dar que vai agradar será que é uma roupa será que é uma joia será que é um utensílio doméstico sei lá um processador um lavador de roupa uma máquina quem sabe pode ser um liquidificador então uma coisa maior uma televisão grande aquela grandona para a família e não sei o que que você tem em mente quem sabe uma viagem para alguém para o final de ano eu coloquei aqui vários pensamentos muitos estão pensando também de gastar de passar tempo em confraternizações festa de final de ano que gasta dinheiro muitos planos muitos gastos muita roupa muito isso muito aquilo mas nós temos que parar para pensar nesse momento que no meio de toda essa correria o foco o propósito do Natal tem um nome é Jesus a Bíblia diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Deus nos presenteou Deus deu aquilo que é de maior valor para nós então nesse final de ano está se chegando agora o Natal não perca o teu foco do que realmente o Natal significa porque tem pessoas que acham que o Natal significa ir para shopping comprar ir para supermercado lotar a geladeira e comprar aquilo comprar não sei o que mais para uma ceia isso é bom ter esse momento de família é necessário mas o nosso foco não deve perder sabe o alvo que o Natal não é coisas não são posses não são bens Natal significa presença de Jesus vinda dele nascimento dele presente de Deus para você e para mim é isso que nós temos que focar nesse final de ano porque se a gente não colocar o nosso foco a nossa mente nosso coração em Cristo no verdadeiro significado do Natal nós acabamos nos perdendo em meio a tanto corre-corre em meio a tanto tantas coisas que nós achamos ser o mais essencial porque eu tenho que comprar aquela aquela aquele presente ou fazer aquela coisa ou aquele jantar ou aquela confraternização ou aquele momento com as pessoas e que nós perdemos o real sentido de que Jesus veio guarda esse versículo agora para começar já esse momento estamos um pouco atrasados estamos já aqui na metade do mês de dezembro mas podemos já começar agora a dizer que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho ele enviou o seu filho para nos salvar para resgatar os que andávamos debaixo da lei a fim de que nós recebêssemos adoção de filhos para sermos chamados filhos de Deus e nós vamos agora no próximo bloco vou dar uma paradinha aqui agora falar sobre o presente que você recebeu eu e você recebemos o presente da salvação recebemos Jesus e hoje você pode estar pensando bem se eu vou dar algo eu tenho que ter aquilo para poder doar não é isso a gente não pode dar algo que a gente não tem e hoje você tem aquilo todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz elas são tuas são minhas Jesus conquistou muito por você e por mim então essas atitudes são aquilo que nós vamos neste final de ano dar valor e presentear porque que adianta você ter uma mesa farta ter presentes para todo mundo comprado já ter alimento ter família se falta o essencial o presente que não tem preço que você pode dar tem nome chama-se perdão chama-se amor chama-se aceitação chama-se relevar os erros chama-se arrependimento chama-se restituição de valores e restituição de relacionamentos restauração esse é um presente que você pode dar para sua família você é uma duna de casa você é um homem o chefe do teu lar um pai uma mãe um filho quem quer que você seja hoje você está falando eu não tenho o que dar não tenho presente não posso mas pode ter todas essas coisas que as pessoas aparentemente acham que são as mais importantes mas o maior presente são as atitudes que nós podemos demonstrar as pessoas que nós amamos quem sabe esse natal você está de mal com teu pai com a tua mãe com a tua sogra com a tua nora você está de cara virada com teu marido com o filho com algum parente esse natal você vai dar um presente para essa pessoa você vai na casa dela fazer pazes você vai ali pedir perdão você vai restaurar um relacionamento você vai colocar no teu lar tudo aquilo que Deus tem te dado e vai evidenciar nas tuas atitudes uma atitude de paz de amor de perdão de restituição são presentes que você pode e deve doar para os teus porque é fácil ir para shopping muitas vezes comprar algo às vezes custa um dinheiro sim mas esse presente ele custa nós podemos dizer mas ele não custa nada custa sim ele não custa monetariamente você não vai gastar dinheiro para perdoar mas vai custar a questão do teu orgulho nós vamos ter que dar uma baixada na nossa crista vamos ter que rever atitudes então custa um preço para nós mudar nosso pensamento rever aonde nós erramos para que nós possamos presentear alguém com a nossa amizade com o nosso perdão com o nosso carinho com o nosso amor esse é o presente que não tem preço e é esse presente que Deus quer que você dê o que você já recebeu a bíblia fala que de graça nós recebemos de graça devemos dar você já recebeu o perdão de Deus por que você é tão mesquinho em perdoar se você foi tão generosamente perdoado eu já estou entrando aqui no assunto que eu quero tratar no próximo bloco eu vou parar aqui dar uma pequena pausa porque no próximo bloco nós vamos falar sobre isso tá bom esse é o natal que nós vamos mudar algumas coisas e agora já é tempo porque se essa mensagem fosse dada a você no dia 25 dia 24 você posta em cima da hora nós já estamos aqui alguns dias antes então nós podemos rever atitudes rever valores e entender que o maior presente não é aquele que custa muito dinheiro o maior presente você já tem aí agora falta você doar ele você distribuir ele no teu lar primeiro lugar não é pra aqueles que estão fora que às vezes você vai lá comprar pra fulano pra beltrano é no teu convívio na tua família no teu lar no seio daqueles que estão com você diariamente eles merecem o melhor e hoje você que é mãe você pode dar esse presente no teu lar pode presentear a tua família com atitudes transformadoras atitudes do natal Jesus veio atitudes de Jesus que ele veio pra te dar pra transformar a tua vida e transformar vidas que estão a tua volta essa palavra Deus colocou no meu coração pra compartilhar com você não é ideia minha essa é a palavra que Deus tem colocado já há um tempo pra falar ele diz fala isso fala na briga fala sobre o natal fala sobre eu sou o presente maior mas quando as pessoas tem a mim tem a vida elas podem doar vida elas podem mudar circunstâncias circunstâncias com atitudes atitudes divinas atitudes de Deus atitudes que promovem cura que promovem liberdade que promovem alegria que promovem paz que promovem cura de relacionamentos elas tem mas elas são mesquinhas não dão preferem ir lá gastar um dinheiro e comprar algo mas o essência o mais lindo o mais durador elas já tem porque eu dei pra elas eu dei o amor o perdão este é o presente Deus está falando pra você que deve estar presente deve estar vivenciado em volta da tua mesa em volta da tua da tua casa dentro dela pra sua família neste natal palavra de Deus eu não vou perder tempo e dizer ah, estou pensando não foi o que Deus colocou no meu coração eu vou continuar porque eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou pra falar tá bom no próximo bloco tem mais aquilo que Deus quer que você faça neste natal você vai mudar algumas coisas e pra mudar tem que ter uma atitude e é sobre atitudes que nós vamos no próximo bloco falar tá bom eu espero você pega aí a tua água teu café teu guaraná teu chá mas não saia daí porque Deus tem mais pra falar ao teu coração daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau